Guerra, sim, estamos em guerra, e eu vou mostrar mais detalhadamente isso no vídeo de hoje, então vamos! Então fala gente, mais um vídeo, a Varivaldo por aqui, nossa eu tava querendo dizer muito isso, ai barulho, beleza! Azir declarou guerra a aliança ataque plano, prepare-se para algumas grandes batalhas, sim gente, essa querida aliança quis contar guerra com a nossa aliança, e agora nós temos que simplesmente destruí-la, e eu tenho o vídeo de hoje pra mostrar um pouquinho disso pra vocês, eu não vou atacar ninguém, não ficar na minha, o grupo da aliança até aqui, Você tá falando demais, demais dessa guerra, mas pelo secar da nossa, e ajudar que nós podemos, né, sei que eu sou o pior jogador da aliança, mas ajudar que podemos... Fire, muito obrigado pela sua mensagem, mano, isso pra mim é demais, mano, se você tiver uma mensagem dessa, eu vou ler pra vocês aqui rapidão, eu vou dar um zoomzinho, mas creio que é melhor ler, E aí man, beleza? Viu seu canal, e alguns vídeos, e alguns vídeos sobre o Road Game Empire aqui, né, parabéns, continua no game, o jogo tá precisando de gente pra jogar, e vocês youtubers tem um papel muito importante pra poder crescer esse jogo, Gente, é muito top receber mensagem assim, porque você vê, né, o quão importante é o seu trabalho no YouTube, eu já pensei assim, em dar uma parada no Google Game Empire, mas quando eu recebo mensagem assim, dá uma motivação bem maior pra continuar, então muito obrigado, Dragonfire. Outro, outra mensagem, nosso querido, M Vilas respondeu, primo de quem? É a última mensagem que eu mando assim, é a última, juro, não vou se zoar mais no Google Game, Tem algum coleguinha nosso que está sendo atacado, Vila da Folha, vamos dar uma olhada aqui, chega insiste, mano, que eu tô, o que que tá atacando, nosso querido amigo? Será que eu consigo fazer uma mágica pra ajudá-lo? Será? Vamos ver aqui, eu acho que não vai dar, vou aqui, ajudar defesas, eu acho que ele engana ali, porque ele provavelmente é melhor do que eu, no meu game, Pai, eu vou deixar só isso aqui pra ver se a gente tem, mano, 36 minutos, mano, putz, mano, e aí, o ataque do inimigo é 5, 5, beleza, vamos dar uma olhada no inimigo aqui, Quem que é esse cara aqui, velho? Mano, por que ele tá atacando? Nosso querido amigo, eu não quero comprar briga com ninguém, mas, nível 23, mano, vamos ver, vamos ver, Agora estou preso na consciência, se eu ataco ele, porque ele atacou o amigo, ou eu deixo quieto, pra não comprar de briga, vamos mandar aqui no chat da aliança, que alguém está sendo atacado, De novo aqui, não é de uma tadinha no vídeo, pra não ficar, não tem de vídeo, estão atacando nosso companheiro de aliança, vamos atacar esse bombarde aqui, Muito querido, Legal, ficou assim, ó, primeiro onda, centro no castelo, 66, esqueci o nome desse negócio, horror mortal, Aqui também temos o Besteiro Viajante e o Cavaleiro Viajante do outro lado do castelo. Será que vamos ganhar? Recompensas recebidas. Tudo isso aqui, mano. Incrível isso. Quanto soldado que esse jogo gosta de me dar, mano. Incrível isso, velho. 400 soldados, mano. Ah, mano. 400 soldados. De onde eu pude vir em Kira? Que eu posso ter 400 soldados no castelo, velho. Gente, eu vou ter que terminar esse vídeo por aqui. Vou ter que terminar. Mas, sexta-feira, teremos surpresa. Eu ainda não tenho nada confirmado. Mas, provavelmente, haverá uma nova série no canal. Uma nova série. Surpresa aí, com novos youtubers. Que eu tive o privilégio de conhecer de Minecraft e de Wastop, gente. Espero que vocês gostem. E até sexta-feira. Valeu e falou. Vou pegar um pouso aqui.